De olho na tela, médicos do Brasil inteiro se preparam para o que há de mais novo nas cirurgias oncológicas. Um robô utilizado durante o procedimento cirúrgico, que garante cortes precisos e menor risco ao paciente. Um avanço importante no combate ao câncer. A cirurgia robótica tem uma série de vantagens. Ela é mais segura, ela permite uma visualização melhor das estruturas, porque é uma tecnologia 3D. Você consegue ter a ótica, ou seja, o olhar da cirurgia na mão do próprio cirurgião, diferente da videolaparoscopia, que você tem um auxiliar que faz isso para você. O equipamento faz mais de um milhão de controles de segurança por minuto. E é uma tecnologia minimamente invasiva. Portanto, o paciente se recupera com mais precisão, muito mais rápido. O Hospital Erasso Gertner é um dos pioneiros a utilizar a técnica e já capacitou mais de 200 médicos do Brasil inteiro. Para difundir o método, foi organizada a primeira maratona de cirurgia robótica oncológica do país. O robô começou a ser utilizado aqui no hospital no ano passado e de lá para cá foram feitas 53 cirurgias. Durante a maratona serão seis procedimentos, acompanhados em tempo real pelos participantes. E quem quiser ainda pode usar esse simulador e ver na prática como que é operar com o robô. É um treinamento muito importante para a gente poder depois aplicar isso na cirurgia robótica. Fundamental, sem isso é impossível. No centro cirúrgico, as câmeras registram tudo. A ideia é transmitir o maior número possível de detalhes do procedimento. Esse curso tem o apoio do Colégio de Protegeiros de Cirurgiões. E o importante é que as sociedades científicas estão assumindo essa divulgação do método. Porque é um método cirúrgico como outros. E a intenção é que se faça um contato inicial para aqueles que ainda não praticam a cirurgia robótica de maneira segura, de maneira séria e com gente que tem muita experiência. Para quem participa do evento é uma chance de capacitação com o que há de mais moderno e tecnológico para o tratamento de neoplasias e cirurgias em geral. Treinamento como esse, a possibilidade de novo conhecimento, a certificação na cirurgia robótica, participação das próprias sociedades é muito importante realmente no avanço desse método no Brasil.